Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. 100 mil dólar na mesa. Toma aqui, 100 mil dólar. Se você ganhar esse negócio. Ó. Começamos bem. Nossa, mano. Se nem a Tete, mano, lá no testedo, viu, mano? Né? Do meu lado não tem ninguém. Provavelmente vai estar os dois no meio. Boa. Mano, tava lá no final deitado esse cara que eu matei, velho. Jesus, eu tô até com medo de como é que o outro tá, mano. Atrás do container azul. Atrás do container azul. Foi. Mano, o jogo é doente, mano. Dá um system drop e dá um molotov, tá ligado? Não dá um molotov, não. Dá uma garrafa de vidro. Caralho. O que acontece? Será que ele explode? Ou quebra? Não, mas não deve funcionar, pô. A garrafa de vidro com fogo e pano, caralho. Acho que não funciona, velho. Ó, alguém atirou em mim, não sei de onde que veio, não. Até desci aqui pra dar uma olhada. Porra, os caras não tão andando não, hein? Tá, mas funciona assim, velho. Que grama é essa, velho? Eita. Mano, os caras vão tá lá no fundo, velho. Eu queria... Eu queria saber se tem algum cara aqui em cima. Tô até com medo de andar. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Um foi. Vou ruxar. Tô na bandeira. Vigia, 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 vigia. Ai, caralho. Boa. Mano, esses caras são muito campos, velho. Você viu? Os caras não mexem, não, velho. Ó, desse lado não tem ninguém. Eu vi um aí. Nossa, arregacei, arregacei. Eu vi um na pedra. Tem um aqui. Tem um dentro. Dentro do container. Tá dentro do container. Foi, foi, foi. Bora manter, velho. Bora manter. Isso aqui é como se fosse a final já, velho. Treinamento pra final. Treinamento. Tá ligado. Bora, vambora. Ó, um passou pela pedra. Tô escondido aqui, não tô vendo o outro. Eu sei que tem um atrás da pedra. Morri, morri. Deu um pouco de tiro nele. Tá atrás da pedra. Aí, aí, aí. Boa. Não! O cara tava muito, velho. Nossa, eu vacilei. Dava pra ter matado ele, velho. Ah, tá de boa. A gente tá na vantagem aí. De gozona. Cuidado, hein. Uma foda-se. Ó, dei hit em um. Dei hit em um. Um foi, um foi. O outro... Eu acho que tá no container, hein. Tá no container azul aqui, ó. Respeita o pai com a Digo. Boa, boa. Bora. Olha o meu foguinho. Tem um cara deles que ruxa e o outro não. Olha lá. Um no container azul. É o que tá do meu lado, que ruxa. O outro, eu não sei onde tá. Mas o do container tava aqui. Eu acho que o outro ruxa eu também. O Vasco Rita é ele. Caralho! Tomei, tomei. Tá na pedra, hein. Subiu, subiu, subiu. Nossa, vacilei, velho. O cara tava em cima de mim e eu não vi. Boa. Aí ele. Nossa! Calma, a gente ainda tá na vantagem. Tá de boa. Tem que manter sim, velho. Você conseguiu levar aquele outro? Nossa senhora. Ou, acho que tem que pegar mais red glitch, velho. Pegar o máximo de red glitch e montar nas coisas. Teve um que ficou muito meado também. Boa. Meu Deus, sai fora. Boa, boa, boa. Sai fora. Nossa, o cara nem mexeu. Aí, ó. Tá vendo? O cara não aberta assim, velho. Não tem nem como. Tentar marcar mais assim, escondido, saca? Aqueles caras que venceram a gente. O tanto de cover que os caras pegavam. Toda hora montavam alguma coisa. Vou jogar assim agora, velho. Quero nem saber. Dei hit em um. Tomei dano. Vou jogar uma frag nele. Ah, merda. Demora. Onde que ele tava? Tá lá atrás, velho. Tomei, tipo, ele tava num glitch fudidão, mano. É, tava num glitch, mano. Será que esses caras vão vir pelo smoke? Tava lá atrás. Mano, que psicopata, velho. Não, a gente tá com 40 de vida, mano. Ai, caralho! Boa. Próxima. Tá ligado, mano. Glitch pra tua meia bala, velho. Nossa senhora. Aí, ó. Véi. Meu Deus, dá pra ruxar, não. Véi, quando a gente cair com os caras muito fortes, vamos mudar a estratégia. Quando a gente vê que os caras são bons demais, vamos começar a esconder e esperar aparecer a bandeira. Um foi. Ó, você fica aí em cima que eu vou tentar dar uma rotacionada aqui por baixo. Bele. Ó, se ele tiver. Vê se você encontrou alguma coisa aí. Boa! Boa! Quicksilver. Vou fingir que vou por cima, vou ficar embaixo. Em cima, em cima. Os dois em cima, os dois em cima. Nossa, acertou um HF nele. Peguei na granada. Boa! Boa! Ó. Já abrimos duas, hein. Vamos tentar manter, sem perder. Bola. Ó. Cuidado, hein. Nossa. Bison de segunda. Cuidado, porque HDR normalmente, quando vem assim... O outro tá lá no fundo ainda. Boa. Mas é snipero, rapaz. Não tem como. Boa. Só vai. Dá pra levar mais um round, hein. Subiu, subiu. Tem um em cima. Os dois em cima. O que? Que porra é essa, véi? Uh! Oh, tá aí? Alô? Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô rolando tudo. Ó, dano inicial, eu vou tentar... Já que esses caras tão mais fraquinhos... Tem um rushando pela esquerda aqui. Cuidado, cuidado. O cara tá aqui. Porra, o cara tava aqui dentro. Ele tá aqui ainda, mano. Não é possível. Levei, levei, levei. Cadê o outro? Mano. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Eu dei um hit nele. Tá dentro aí. Ruxando pro spawn. Isso. Boa. 5x0, mano. Só vai. Bora finalizar já. Esse cara do meu lado, ele é bem mais ou menos. Coitado. Acho que ele tá tentando subir. Mano, eu venho aqui, eu não vejo nem o cara do meu lado, velho. Parece que ele já sobe, né, velho? Ai, tá ali. Um subiu. Já era. Cadê o outro? Boa. Nossa senhora. 6x0, só vamos. Caralho. Caralho. Boa. Valeu, valeu. É nóis. Tamo junto, velho. Não, mas tá muito no baixo aqui, mano. Eu quase não escuto a música. Oh. Vai. Claim seu preço. Nossa. Nossa. Regaço. Nossa. Você deixou... Mano, o miado ficou vivo. Nossa, Corvo, te amo. Bora. Véi, não dá a cara. Eu aprendi isso. Eu dei a cara. Toda vez que tem essas armas assim, eu tomo um na testa, véi. Agora eu não dou a cara mais. Eu fico de boa e espero os cara afobar. Que nem aquele cara ali. Se ele não tivesse ruchado... Capaz que ele não tinha morrido. Dei dano em um. Meu Deus, me regaçou na granada. Tô ruchando pela direita, véi. Levei um, o outro tá em cima de mim. Tá miado, tá miado. Tá no fundo. É, pega isso aí e espera ele vir. Cuidado, que se ele tiver de M14, é só uma, véi. Boa. Eu vou atingir o objetivo. Não! Não! Mano, meu Deus. Faltou um peidinho pra capturar o bagulho. Não, mas eu tinha aqui, mano. Não, eu tinha. Ele saca de bagulho. Ele sabia que se eu ficasse... Se eu ficasse sem ele, ia ganhar por causa do dano que eu tava. Aham. Eu sabia... Eu sabia que... Ó, tô marcando aqui e não tem ninguém daqui. Mentira, tem um cara aqui, mas... Ele não tá ruchando. Tomei, tomei, tomei. Caralho, véi, essa aqui. Que merda, mano. Ó, e o cara tava do mesmo jeito que eu. Véi. Ele tava aí na direita, ó. Mas fica esperto que ele já pode ter mudado. Não afoba, espera ele vir. Espera ele vir. Aí em cima! Ó, eu ouvi. Eu ouvi um cara andando. Ele falou que eu tava miado. Eu tô em cima de vida. Ele falou que eu tava miado. Daí, posso tocar errado aí pro amiguinho aí, ó. Caralho, esse M4, véi. Eu já tô miradão aqui, esperando. Dei dano em um. Vou stunar. Stunei. Um foi. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Nossa, eu te dei muito tiro na cabeça. Boa. Bora. Top. Eita porra, viu? Ó, já não dá cara aqui. Essa arma aqui é perigosa, véi. Ó, eu tô marcando aqui, a direita, hein. Tomei dano. Nossa, deu um dano nele. Não deu muito certo. Tomei, tomei. Tá na direita. Deixa eu ver quanto que tá de vida. É, marca aí, marca aí. Mas não, não... Ixi, eles vão ruxar. Eles vão ruxar em você, véi. Tem aí em cima, do seu lado. Boa. Ó, tem um aqui na escadinha. Ó, joga o System Trophy pra não vir. Cuidado. Calma aí. Eu joguei aqui, véi. Tinha que ter jogado do lado de lá. Ó, mas ele quebrou a 100x, você viu? Um foi. Boa. Boa, 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 boa. Nossa, boa demais. Essa 12, você dá dois tiros com ela rapidão. Porque os outros dois demoram um pouco, entendeu? Tipo assim, ela dá o... É. Mano, não é possível, véi. O cara ficou muito miado. Muito miado. Acabei de acertar uma C4 pro cara, véi. Tá os dois muito miado, véi. Aí, direita, direita. Nossa, tinha mais um ali, véi. Mas foi de boa. Eu matei um. Ah lá, ele tava lá, ó, no pneuzinho. Eu tinha ouvido ele andando. Eu acertei uma C4 pro cara lá da frente, mano. Vou tentar não... Não tomar tiro. Tô me cuidando muito com a C4, véi. Eu dei um pouquinho de dano em um. Vou estar lá no final ainda, né? Os dois aqui, os dois aqui comigo. Um foi, um foi. Boa. Nossa senhora, véi. Tá disputado pra caralho. Jekyll, vai lá no final. Tentar mandar um dano. Pegue. Nossa, eu dei dano em um de granada. Ruxei. Caralho! Filho da puta! Tava deitado, mano! Ah, vai se ferrar, mano. Não acredito nisso, véi. Caralho. Não morre, véi. Tenta segurar um pouco. Um treze de vida, mano. Se bem que o... É. Foda é isso. Eles não sabem que você tá aí, pelo menos, mas já tão na bandeira, certeza. Ah lá. Nossa, que desgraça, véi. Nossa, eu arranquei uma vida de um raro. Tem um cara que tava de... Nossa, véi. Eu fui rushar, o cara tava deitado, mano. Fiquei puto com essa. Não faça isso comigo, cara. Tem um na escadinha aqui do meu lado. Stunei. Nossa, eu acertei a gra... Olha lá o que eu fiz. Matei, matei. O cara tá arregaçado. Tem mais um, não sei onde ele tá. Tô marcando aqui. Vou levar a flecha aqui, se ele tiver aqui. Tô marcando no pneu. Então, eu tô marcando do outro lado do pneu. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá atrás. Boa. 5x5, véi. A gente precisa ganhar esse próximo. Eu jogei uma granadinha ali. Meu Deus do céu, tá maluco. Por mesmo assim, eu não quero ganhar. Esse aqui tá... Nossa senhora, véi. Cuidado, hein. Que digo, é perigoso. É bom, mas não é bom. É bom quando a gente tá ganhando de lavada, né? Dá pra brincar. É. Agora não é não. Eu acho que tá os dois daí, véi. Tô achando que tá os dois aí, véi. Vou mandar a Fred. Nossa. Eu tô avançando, eu tô avançando. Nossa. Opa, mano, tá com um vídeo de vida. Ai, caralho. Mano. Véi, essa foi muito quase. Meu Deus do céu. Nossa, a rujadinha que eu dei foi boa, véi. Boa, caralho. Pô, jogaram muito, hein, mano. GG, GG, GG. É nóis. GG, é nóis. Caralho, mano. Sem afobar, hein. Sem afobar, hein. Vamos tentar dar dano e não receber dano e esperar os caras me mover, entendeu? Ô, caralho. Só porque eu falei, eu tomei um dano. Nossa senhora. O cara tava na minha frente, véi. Tem um aqui do seu lado. Boa. O outro tava aí atrás da pedra. Atrás da pedra. Ah lá. Cuidado, cuidado. Afobar, não. Boa, boa. Ele tem que sair daí alguma hora. Boa. Nossa, linda, 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 linda. Mano, vamos manter a cautela aqui, véi. É, mano, a gente sempre, todas as finais, a gente sempre abrir um a zero e tomar um no cu depois, véi. Foi. Ó. Dei dano, tomei dano. Tem um cara por aí, né? Tô vendo. Levei, levei, levei. O outro tá aqui comigo. Acho que ele vai tá em cima. Boa. Boa. Boa, viado. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Pistolite. Ó, não vi ninguém passando aqui, hein? Dei dano em um. Tem um aqui comigo. Tá no meio, tá no meio. Container vermelho. Os dois tão rushando em você. Um pela direita, um pela direita. Boa. Volta pra esquerda. Ai, caralho. Tinha que ter esperado o cara, véi. Esperava ele vir. Ia dar certo, ele ia vir certeza, véi. Quando é assim, uma estratégia boa de vir... Quando os dois caras rusham em você, você espera ele vir, saca? Toda vez eu faço isso. Mas tá de boa. Ó, dei dano em um e tá em cima. Meu Deus. Se você conseguir levar esse, o outro é easy. Nossa, mano. Tomamos duas. Ai, caralho, gente. Pô, eu não tinha que ter morrido pra esse aí, ó. Mas o cara ficou com três de vida, véi. Meu Deus, mano. Pô, fica me dando essas pistolinhas cagadas. Um em cima, um em cima. O de cima foi. O outro tava atrás da pedra lá. Tá lá ainda, tá lá ainda. Vou jogar molotov. Vou stunar. Tá aqui. Boa. Boa, boa, boa. Vamos tentar vencer a próxima da pistola também, que é vantagem, hein. Normalmente os caras não conseguem jogar muito bem, não. Com essas pistolinhas. Deixa eu ver se passa alguém aqui. Ó, dei dano em um, dei dano em um. Tá lá no fundo. Provavelmente vai subir. O outro já tá atrás da pedra. Vou stunar esse aí. Não stunou. Caiu, caiu. Levei, levei esse daí, levei esse daí. Agora é aqui comigo. Tá em cima. Boa. Boa. Nossa. Rapaz. Ó, a gente tá com vantagem. Tem que manter ela agora, véi. Nossa senhora. Quilo. Eita porra. Tomei dano. Tomei dano, mas dei um pouquinho de dano nele. Meu Deus. Dá onde você tomou? Nossa, que bala que esse cara me deu em cima. Fudeu, véi. Ah, consegui levar um, pelo menos. Mano, a gente vai ter que bolar uma estratégia aqui, porque... Esse cara, a nossa trocação dele é muito boa. É. Seguinte. Eu vou... Tenta não levar um dano aí no começo. Ele já vai começar atirando aí. Ó, dei dano nele. Dei dano nele. Estamos na vantagem. Tirei metade da vida dele. Um foi. Tá aqui comigo. Tá atrás da pedra? Tirei metade da vida. Ele tá aqui. Ele tá aqui no meio. Tá aqui no meio. Aonde no meio? No rio, no rio. No container vermelho. Só marcar. Onde que ele tava? Levei, 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 levei. Boa. Boa. A próxima, hein? Decisão. Só vamos. Esses caras jogam bem, velho. Mano, não leva bala no começo, velho. Mano, mas estamos fodidos. Levei um, levei um, levei um. Só manter. Ele vai estar por aqui, ó. Acho que ele vai estar em cima. Eu vou stunar. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Em cima ou já partiu aqui? É. Eu acho que ele desceu, desceu. Mas ele tá por aqui, nesse rumo. Atirou em mim. Lá no fundo. Nossa, derrite nele, derrite nele. Lá no fundão mesmo. Passou. Tá atrás do negócio ali, boa. Ai, caralho! Mano, depois de umas 37 milhões de tentativas, caindo contra a caia de PC, e nego camperando, finalmente, velho. Nossa senhora. Caralho, vai tomar o tempo, porra! Véi, demorou. Mas deu. Mano, meu Deus do céu. Caralho, velho. Deixa eu até ver essa arma aqui, mano. Tem que valer muito a pena. Não, eu nem ligo mais se vale a pena ou não essa porra. Foda-se. Olha, ela é bonita, velho. Ela é bonita, velho. Tem uns bagulho diferentes. Deixa eu ver aqui na minha classe, como é que fica. Ah, vai tomar no cu. Assim, vai. Ela tem uns detalhes, assim, gente bonitinho. Vai tomar no cu. Eu gastei meus tempos. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ver essa... Royal... Não, ela tem uns detalhes massa, velho. Vou botar um ouro nela, pra ver como é que fica. Ah, é mesmo a bosta. Ah, ela é bonita. É mesmo a bosta. Foda-se. Ela não presta com ouro, não. Tem que ser com... Tem que ser com... Com o jeito padrão dela mesmo, saca? Mas é bonitinha. É, mano. Você coloca qualquer camuflagem, tira o destaque de madeira dela. Depois você repara. O lance é a madeira mesmo, velho. É, mas é isso aí. Valeu. Ai... E aí...